Eu sou o topo de jovem que acabou de chegar O rato de prestígio que vai dar o que falar Topo, topo de jovem que acabou de chegar O rato de prestígio que vai dar o que falar Quero ver todo mundo sacudindo a faça Todo mundo, criança, botando pra quebrar Um passe de alegria, um caldeirão de magia Tá pronta a fantasia pra festa começar Eu sou o topo de jovem que acabou de chegar O rato de prestígio que vai dar o que falar Topo, topo de jovem que acabou de chegar O rato de prestígio que vai dar o que falar Quero ver todo mundo sacudindo a faça Todo mundo, criança, botando pra quebrar Um passe de alegria, um caldeirão de magia Tá pronta a fantasia pra festa começar Eu sou o topo de jovem que acabou de chegar O rato de prestígio que vai dar o que falar Topo, topo de jovem que acabou de chegar O rato de prestígio que vai dar o que falar Topo, topo de jovem que acabou de chegar O rato de prestígio que vai dar o que falar Eu sou o topo de jovem que acabou de chegar O rato de prestígio que vai dar o que falar Topo, topo de jovem que acabou de chegar O rato de prestígio que vai dar o que falar Eu sou o topo de jovem que acabou de chegar O rato de prestígio que vai dar o que falar Topo, topo de jovem que acabou de chegar O rato de prestígio que vai dar o que falar Eu sou o topo de jovem que acabou de chegar O rato de prestígio que vai dar o que falar O topo, topo, o giro acabou de chegar O rato de presídio que vai dar o que falar O topo, topo, o giro acabou e não acaba nunca O rato de presídio que...